O Homem Faminto é capaz de perder a razão Crianças com fome é um crime sem explicação Nosso povo oprimido tratado como inimigo Trabalhando para aumentar a fortuna dos ricos E ganhar depois um prato de feijão com arroz E ganhar depois um prato de feijão com arroz Sangso Gás, Sangso Gás Sangso Gás, Sangso Gás O Homem Faminto é capaz de perder a razão Crianças com fome é um crime sem explicação E os homens que mandam ainda acham que é bonito Nosso sangue e suor derramados em seu benefício E na nossa vez Uma merreca no final do mês E na nossa vez Uma merreca no final do mês Sangso Gás, Sangso Gás Sangso Gás, Sangso Gás Sangso Gás, Sangso Gás Sangso Gás, Sangso Gás Sangso Gás Sangso Gás Lingó Nosso povo oprimido, tratado como inimigo Trabalhando para aumentar afortunados ricos E ganhar depois Um prato de feijão com arroz E na nossa vez Uma berreca no final de um beijo Sangso gás, sangso gás Sangso gás, sangso gás Sangso gás, sangso gás Sangso gás, sangso gás